Ora, chegou a altura do nosso momento musical, não é? É isso, e voltámos aos diretos com uma banda que tem preenchido, desde a nossa adolescência, tem-nos trazido grandes momentos musicais, são grandes eles, são os UHF. Espetáculo! Segue em frente, não olhes para trás, vive o presente. Que está a chegar Não te vas abaixo Se o medo rondar É só o mal do carro Que vai passar Portugal são os lá Mil histórias de coragem O exemplo dos avós que fundaram Esta casa Quero ver-te a sorrir Permanha ao acordar Se passares por mim Quero-te A dançar Portugal somos nós Mil histórias de coragem O exemplo dos avós que fundaram Esta casa A dançar A dançar Amigo, obrigado por teres vindo. Obrigado, Fernando. É um prazer ter-te aqui. Também. É tanto. Voltar a estar contigo. Quantos anos existe esta banda? Que eu era miúdo. Olha, em novembro deste ano faremos 42 anos. 42 já, pois. Em novembro, lembras do dia? 18 de novembro, primeiro concerto em Lisboa. 18 de novembro, e hoje teríamos a 15 de novembro, há 40 anos. Um bocadinho menos. Um bocadinho menos, exatamente. Sim, senhor, meu querido. Ora, as perguntas do costume, estes três meses foram duros para toda a gente, mas estiveste a compor? A trabalhar no disco novo, que ficou a meio. Ficou a meio. No dia 9 de março foi o último dia de sessões, porque depois entrámos em confinamento. E a escrever um livro, acabar um livro também. É? Está quase a acabar? Já sabes, precisaste de vir aqui e lançar esse livro que tem, que este palco está aberto para sempre e para tudo. Muito obrigado. Todo um prazer. Queres apresentar os teus músicos? Este rapazinho se chama-se Luís Simões, mais conhecido por Cebola. Por Cebola! Lá atrás o Ivan Cristiano Bateria. Na guitarra, António Couto Real. Me abraço, meu querido. Tudo bom para ti. Para ti também e para o senhor. Um abraço. Obrigado. Mais uma salva de palmas, por favor. Um grande. Obrigado, meu querido. Tudo bom. Que idade para vocês. Deus as fula. Pesáculo. Pesáculo. Para aí está. Grande da gru. Grande da gru. Grande da canção, né? Pesáculo que achei bom. É muito bom. Pesáculo. Obrigado.